Mas qualquer papel de cada vereador é fazer um trabalho. Então, eu acho que está na hora da prefeita abrir o olho, é uma pessoa inteligente, e acreditar em quem quer o bem do nosso município. Em quem quer o bem? Estou aqui duas pessoas aqui na minha frente, que procuraram pessoas minhas, querendo fazer essa aproximação. E isso é quem gosta da cidade. E não com pinguinhas, querendo, às vezes, atrapalhar reunião do Veracruz. Eu jamais faço isso. Eu fui vice-prefeito, eu sempre respeitei essa casa, como eu sempre respeitei a Simone, que foi candidata contra, mas nunca votei com respeito. A ela, a ninguém da família dela. Porque aí não se usa um poder, às vezes, para tentar penebrir alguém. Então, desculpe do meu desabafo, mas eu quero trabalhar. Estou aqui com meus vereadores, que a gente, às vezes, fica sentado aqui dentro, e sequer pensando no porquê que nós não somos atendidos. Porque a União fez a força. Aqui, professores, um, trabalhem. Vocês imaginem, dois, três, quatro, cinco. Quem vai ganhar? É o nosso município. É a cidade. Então, nós já estamos no mês de abril, chegando o maio. Está na hora das autoridades acordarem, as autoridades do executivo, deixar a prefeita trabalhar, deixar ela raciocinar com o direito dela, com o pensamento dela. Não como eu participei, e no outro dia já tinha mudado a conversa com ela. Porque eu não quero favores próprios, não. Eu não preciso, graças a Deus. O que eu quero é levar a minha deputada, ou os vereadores aqui, levarem os seus deputados, esse é o papel do vereador, e esse é o nosso papel. Então, está na hora da gente parar com essas picuinhas, parar com essas brigas, parar com essas perseguições, e não deixar uma pessoa só mandar, que nem é eleito. Quem quer ser candidato? Se candidate. Ganhe. Aí sim, tem o direito de chegar aqui, na Câmara, votar, tem o direito de votar a favor, votar contra, e se ganhar no Executivo, vai ser prefeito. Agora, querer mandar por fora, atrapalha o nosso município. Então, eu quero pedir desculpa aos senhores, eu estou disposto a trabalhar, e quem me conhece, sabe da minha disposição. Jamais vou fazer alguma coisa que venha prejudicar o nosso município. jamais. 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 O que foi pedido, eu vou responder, seja feito por requerimento, ou não seja, eu não estou nada aqui para se esconder, de nada. só não gostaria que a casa continuasse, porque o município, hoje, tem estradas em grandes dificuldades. temos escolas, como hoje chegou uma reclamação aqui da escola do Juquiazinho, chegou uma reclamação em uma sala de aula de oito professores, faltaram quatro. Então, temos problema, temos um nós temos um problema aqui no terreno da Celarito, que eu estive reunindo, tivemos com os demais vereadores, para que, seu presidente, eu perderia mais dois minutinhos só. Esses assuntos nós temos que tratar, ver se isso daí está dando uma sequência para que se instale as empresas no nosso município, e não ficarmos tratando aqui de picuinhas e de assuntos particulares, de assuntos internos na Câmara. Isso nós temos que buscar, sentar com os donos dessas empresas, ver se na realidade está dando anamento, verificar o porquê que a lei aqui da redução dos impostos de taxa, multa, que foi aprovada por essa casa, por que que ainda não desceu para cá, como é que os municípios vão pagar. Isso que nós temos que sentar e verificar isso daí. Esse é o intuito dessa casa, e não ficar lavando roupa suja aqui dentro de casa. Quando eu peguei essa casa, já existiam assessores. E todo mundo quis assessor. O único que não tem assessor aqui, pior, eu. O presidente não tem assessor. Nomeei meu assessor, mas eu não tenho assistente legislativo. Então, como disse o vereador Francisco, se nós tivéssemos perdido a presidência, não seria igual? Ou talvez se fosse pior? Então, quando se pensa em criticar, venha à casa, faça que nem eu faço e trabalhe.